É, e eu acho que ler o relatório, entender e acompanhar o mercado, ver quais produtos estão sendo oferecidos e como, quando você tá naquele grau de conceito, é mais difícil entender por que tanta preocupação, né? Porque foi um movimento dos reguladores mais rápido do que com outras inovações que tiveram ali dentro do mundo cripto. Essa foi assim, começou a crescer, eles soltaram um bônus de relatório, foi uma preocupação grande ali de cara, saiu do BAS, saiu do FSB, saiu do FMI, esse da EOSCO. E quando você para pra entender o que que, como que funciona, né? Porque o que que é, não é difícil. O difícil, que é difícil mesmo, é como o negócio funciona. E quando você senta pra entender, realmente você fica, ah, tá bom, dá pra entender por que que os reguladores começaram a se preocupar, porque por trás de todas as facilidades que de fato tem, né? De ser mais rápido, de ser mais barato, é inegável que tem todas essas facilidades, mas elas vêm acompanhadas de riscos que são representativos, né? Então, quando o primeiro, né? Você falou da dificuldade de investimento, que é uma coisa que já existe nos investimentos tradicionais, a dificuldade de entender, a questão da existência de assimetria de informação. Esses riscos mais tradicionais que já existem, tanto no mercado de crédito quanto no mercado de investimento, o diagnóstico, e a impressão que fica mesmo quando você lê, mas o diagnóstico ali dos relatórios, é que eles ficam aumentados, né? Eles se aceleram. Então, você tá falando de assimetria de informação, que já existe, ela fica potencializada. Os riscos de relação de proteção ao consumidor, né? De fraude, de você pegar pessoas mal intencionadas, oferecendo retornos exorbitantes, se aproveitando da falta de conhecimento da pessoa. Isso já existe, mas fica exacerbado, porque são produtos mais difíceis, e com, como você falou, é tudo muito mais rápido. Então, você tem os mesmos riscos em maior proporção, e como você tira o intermediário, você tira muitas vezes o intermediário que oferecia proteção. Então, se você tem no mercado tradicional alguém ali fazendo assessoria, se você tem ali alguém pra garantir a integridade no mercado, você tira essa pessoa, né? Por definição do que é o DeFi. Então, a preocupação existe um pouco disso. Você tá aumentando certos riscos que já existem, tirando quem protege contra eles. Mas tem também riscos que são específicos do DeFi, isso que eu achei mais legal, assim. É comum, quando a gente lê esses relatórios, em geral, a parte de riscos são parecidas, né? Os riscos que criptoativos em geral, e tudo desse mundo cripto oferece, tendem a ir mais ou menos pro mesmo lado. O DeFi que eu achei interessante é que tem riscos muito específicos a ele, em específico a parte dos chamados flash loans, que são tipos de empréstimos, né? Na tradução, empréstimos instantâneos, empréstimos rápidos, que é um tipo de empréstimo que as pessoas usam, ele acontece dentro de um mesmo bloco no blockchain. Então, se você pensar em como o blockchain funciona, né? Tem ali o período do bloco, leva um tempo pra validar, depois que é validado, entra outro bloco, o bloco anterior não pode ser modificado. A ideia é que ele acontece dentro do período de validação de um bloco. Então, é muito rápido, e se você não consegue pagar o empréstimo dentro do período de validação do bloco, a operação é cancelada. E a preocupação é que isso já está acontecendo, né? Nos protocolos que só acontecem na rede Ethereum. E a preocupação é que isso está sendo usado numa preocupação com manipulação, né? Ele está usando pra você aproveitar a oportunidade de arbitragem, de estratégias muito rápidas. E existe uma preocupação do IOSP, em específico, né? Não vi isso em outros relatórios, de que isso seja usado por uma conduta manipuladora, então, de manipulação de mercado. É um que eles destacaram, que é muito específico do DeFi. E aí, tem o outro que é o front-running, que aí, né, não tem exatamente uma tradução ainda, é super novo tudo, é super novo nesse mundo. Mas é basicamente a ideia de que os validadores da rede, eles podem usar do conhecimento que eles têm das transações pra reordenar a validação e se aproveitar disso. Então, é como se eles tivessem uma forma de informação privilegiada, fazendo uma analogia ao mundo tradicional, e eles usassem isso pra mexer no processo de validação e se beneficiar desse tipo de informação e manipular o mercado também. Quão mais rápido e melhores as redes de blockchain forem, mais difícil isso acontecer, porque isso tem que ser muito rápido. Mas, segundo a IOSP, isso já está acontecendo na ETA, que já se mostrou vulnerável a isso. Então, assim, a gente vê um perfil de riscos que já eram mapeados, mas que estão sendo investigados pro mundo do DeFi. E como estão surgindo produtos novos, riscos específicos ao DeFi, acho que é natural, que na medida que o debate avance, as pessoas vão saindo do que é pra entender como funciona, entendeu como funciona, você entende os riscos. É um processo muito natural, mas eu acho que ele chama atenção porque o DeFi é um bicho novo, né? Um bicho completamente diferente. E aí, né, 2022 vai continuar assim. Então, o pessoal pode aí se inscrever no canal, ativar o sininho, porque o Cashless vai continuar trazendo essas atualizações pra vocês. Até semana que vem. Tchau, gente!